Música Não confie em tudo que você vê, sabe por quê? Até o sal parece açúcar, ou não? Nossa, pode crer na Maria! Eu fiquei curiosa em conhecer a descendente direta de Maria Bonita e Lampião e é com muita honra que eu recebo, e você na sua casa também, Expedita Ferreira. Ela viajou de Aracaju até aqui com o seu cachorrinho inseparável, o Bento, que eu fiquei apaixonada de conhecer agora. Vai ver que coisa. Ela veio acompanhada da Cleusi Ferreira, que é bisneta dela. Bom dia, bem-vindas! Aê! Bem-vindas! Não, pois é bom! Nossa Senhora, que abraço bom! Deus me ajude, me dá a felicidade de te abraçar. Eu estava te admirando, sua história, você na avenida, e aí acho que você despertou uma curiosidade no povo todo, para saber quem é essa mulher com essa força. Muita gente sabia que eu não existia. Pois é, então, eu falei, gente, que honra! Aí eu falei, mas será que ela vem tomar café com a gente? E ela aceitou! Olha que legal! Muito obrigada! De nada, é um prazer enorme estar com você. Cleusi, prazer! Bebeu, bem-vinda! Obrigada, obrigada! Bisneta linda, hein? Sou neta dela. Neta? Neta de Maria Bonita. Maria Bonita. Bisneta de Maria Bonita. E tataraneta. E esse é tataraneta. Ó o Beto! Que coisa mais fofa do mundo! Posso pegar? Ó, o cardinho? Ó, o beiquinho aí. Pronto! Gente, olha o que é isso aqui! É um chuaua, que tem um ano e quatro meses, parece que nasceu anteontem, né? Ó, e a língua não cabe na boca, e aí... A linguinha fica de lado de fora. Ele vem de gravata, Ana Maria! Vem, vem de gravata, tá todo chique. Vamos sentar? Vamos. Pra tomar café? Eba! Bem-vinda, dona Expedita, Cleusi! Obrigada! Aquele é o meu papagaio. Ali é o louro mané. O louro mané. É meu neto. É, você tem bisneto cachorro, eu tenho neto. É pra não ter ele. É pra pagar. É o louro José também? Não, é o louro mané. É, esse é o louro mané, que é filho do louro José. Vamos sentar. Ei, dona Expedita, sinta-se em casa, Cleusi também, casa de vocês. Obrigada. Rapaz do céu, me conta uma coisa, deixa ela sentar primeiro, antes de começar a perguntar. Eu vou pra frente. Eu tô cheia de perguntas aqui. Foi? Tá bom. Pronto. É, essa mesa aqui, inclusive, a gente fez com todas as tradições, né, nordestinas. É, tem o nosso famoso bolo de rolo, que é uma delícia, né, cuscuz. É, e aí, espero que a senhora aproveite. Não deve ser de comer muito, porque ela é magrinha, né? Não, não sou de comer muito. Come um pouquinho? Com um pouquinho, não. É. Mas, eu queria dizer que eu tô, assim, encantada mesmo com a senhora. Eu entrei aqui, eu não a conhecia, a vi agora. Pra conhecer. E aí, a senhora tem um olhar de menina. É uma expressão, não é? É mesmo. É uma expressão de curiosidade. 90. Pois é. 90 anos. Mas, olha, mas a senhora tem uma alma e um olhar de menina. E eu acho que é isso que dá disposição, né, pra senhora olhar a vida. Ainda deve ter passado por muita coisa nessa vida, mas... Muita coisa mesmo. A senhora ainda tem muita curiosidade de viver e de ver as coisas acontecerem ao seu redor. Como é que é, quando a senhora recebe um convite como esse que a senhora recebeu, de dois desfiles de carnaval, quer dizer, não é um desfile de moda, que você vai lá, entra na passarela e sai. Não. É um negócio exhaustivo. Fiquei satisfeita. Aceitei. Na hora? Na hora. Não foi? Foi. Na hora. Ela que arranja essas coisas, viu? Bota a culpa toda, Ana Cleu. Já, meu Deus. Eu digo a ela que se ela não me arranja, é entrevista de um excedor. É? É. Sete horas da manhã, oito horas da manhã, porque nada, eu quero dormir meu sono até meio-dia. Um prato bate na mesa porque eu tô acordando. Mas olha só, então hoje é um exagero a senhora tá quebrou. Hoje foi bom que eu me acordei e foi cedo. Hoje ela acordou cedo. É? É, pra mim, hein? Era pra mim. Tava animada. Era pra mim, porque eu tinha loucura pra lhe conhecer. Olha, gente, ó, que curioso, Maria Bonita nasceu, quer dizer, a mãe dela nasceu em 8 de março de 1911, data em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Se ela estivesse viva, amanhã ela completaria 112 anos, né? E ela veio ao mundo com o nome de Maria Gomes de Oliveira, ficou conhecida como Maria da Deia. É. E depois de morta, ela que trona a história como Maria Bonita, né? É, e eu começo esse papo aqui perguntando, né? A sua mãe nunca esteve tão em alta, né? Na história, quer dizer, você que conhece a sua mãe desde que você nasceu, ela nunca teve, a história dela nunca esteve tão em alta quanto nesse momento, né? Não. Porque no começo não foi fácil. Foi muito difícil. Como é que foi? Pra mim foi triste. Que idade você estava? Sete anos, né? Quando sua mãe faleceu. Não, oito. Oito? Não, cinco anos. Cinco? Quando ela morreu, cinco anos. Ah. Cinco anos. Então, daí eu fiquei com meus pais de criação, porque quando eu nasci, com 21 dias ela procurou, eles procuraram uma pessoa pra me dar, porque eles não podiam ficar comigo no mato. Porque eu tinha orava, os outros o viam. Ah, eles estavam no mato. Então, eu ia ficar. Todas as que tinham criança, quando nasciam, davam pra outras pessoas. Então, ele saiu procurando, encontrou esse casal que tinha filhos, na minha idade. E tinha quase que 12 filhos. Nossa. E tinha uma menina na minha idade. Aí pronto, fiquei com eles. Eu soube que, inclusive, que aos oito anos a senhora foi entregue ao tio, né? Que é o João Ferreira. Oi. É, que é o irmão, o único irmão de Lampião. Não envolvido com o cangaço. E na minissérie, inclusive, tem uma cena linda, né? Que nós recuperamos aqui, que mostra o momento do reenco. Eu tinha oportunidade de chegar perto da fazenda, que o meu pai de criação chamava a conta. Ele avisava, aí a gente ia encontrar com eles. Quando estava fácil, eles iam, ia de noitinha, dormia. No outro dia de manhã, olha, caía fora. E a senhora lembra desses encontros, quando a senhora era menina? Lembro. Teve uma vez que ele chegou, minha mãe tinha um louro. Olha, Jô! E quando ele aparecia assim no fundo da cerca, ele avisava. Aurora, estão chegando. Olha, Jô! Aí eu corri uma vez e me escondi embaixo da cama. A cama era quatro forquilhas assim, cheia de vara e um colchão. Eles faziam um colchão de capim. Sei. Aí eu me escondi debaixo da cama. Quando ele chegou, ele me puxou debaixo da cama. Sentou na ponta da cama e ela de lado. Agora eu tenho mais lembrança dele do que mesmo dela. Ah, é? É, porque ele pegava e ela sempre ficava assim de lado. Ah, ela ficava te olhando. De lá. E ela estava me olhando. Aí ele tinha que ser rápido, porque ele tinha que ir embora logo. E aí, depois da morte deles? Depois da morte deles, com cinco anos, já com oito anos, chegou um senhor lá de cavalo, de manhã, de tardinha. Aí pediu para dormir. Aí foram conversar. Nessa conversa, menina, antigamente, e até hoje eu criei meus filhos não se metendo em conversa de velho, escutando conversa de adulto. Tá. Criança não tem que ficar escutando gente grande conversando. Não tem essa conversa de adulto. Conversa do mais velho e criança no semente. E assim mesmo eu criei meus filhos. Então, quando foi de manhã, ela amanheceu chorando. Eu perguntei por que ela. Porque eu ia embora. Ah, essa pessoa tinha vindo te buscar? Aí eles me acompanharam até Coité, que está da Bahia. Lá eu fiquei no quartel. Por que a senhora era filha de Maria Bonita e Lampião? Era isso? Eles deram essa notícia e eles foram buscar. Aí foi quando ele procurou meu tio. Mas, porque se ele não encontrasse ninguém, eu ia ficar interna. Aí eu me internarei. Ah, entendi. Aí ele tinha duas filhas e criava uma filhada. Aí eu fiquei nessa casa uns dias, no mês de julho. Depois foi quando apareceu meu tio. Ele localizou meu tio em próprio ar, interior de Sergipe. Daí foi quando meu tio não pôde me tirar. Aí foi procurar meu avô, o pai da minha mãe, na fazenda, na malha da Caixara, Estado da Bahia. Meu avô foi, meu avô foi quem me tirou de lá. Agora a gente tem que lembrar dessa história para entender todo esse cenário dessa época. Inclusive, quem ficou curioso para saber mais sobre essa minissérie, que a gente acabou mostrando um pedacinho, ela se chama Lampião e Maria Bonita. O filme está disponível na Globoplay e a obra foi exibida pela TV Globo em 1982. E na ocasião, o casal vivido pelo saudoso Nelson Xavier e pela Tânia Alves. Foi uma produção linda, né? Foi mesmo. A gente concentrou essa história de vida desse casal maravilhoso nos últimos seis meses de vida do cangaço ali. As gravações foram feitas nos mesmos locais onde o casal e o seu bando fizeram as andanças no sertão nordestino. Depois que isso tudo, que eles foram mortos e você teve uma vida aí, eu soube que vocês, a família, se escondeu um pouco numa época porque não eram entendidos como filhos de um cangaço. Foi muito difícil porque meus filhos nunca deixei brincar na casa de ninguém. Nunca deixei dormir na casa de ninguém. Por quê? Porque tudo que acontecesse era raça de Lampião. Poxa. Quem pagava, se os filhos dos outros quebrassem uma coisa, quem ia pagar era raça de Lampião, que não presta. Era raça de Lampião, é isso, Lampião, é aquilo. No colégio, ninguém queria sentar com eles, porque a diretora era rígida, então exigia. Mas era assim, eu nunca gostei dessas coisas, não. Meus filhos sempre brincavam. Dentro do quintal, eu ensinei a empinar pipa, rodar pinhão, jogar bola de gude. Tudo isso, quem quisesse brincar, fosse para a minha casa. Agora, para a casa dos outros, ninguém ia. Era de casa para a escola, da escola para a casa. Quantos filhos a senhora tem? Quatro. Quatro filhos? Um homem e três mulheres. Eu sou filha de Gleuze, da filha dela. A sua filha. Somos sete mulheres e um homem. Sete mulheres e um homem. Sete mulheres e um homem. A casa das sete mulheres. E a casa das três viúvas. E a casa das três viúvas. E o viúva e as duas filhas viúvas. Olha aí, nós temos fotos aí, ó. Existem, inclusive, muitas lendas, né, sobre a vida de Lampião e Maria Bonita. Mas a realidade, né, olha lá a família toda aí. Ô, Belide. Mas a realidade da morte dos dois choca muito, porque eles foram capturados, assassinados e tiveram as suas cabeças cortadas, né. Nós temos imagem de onde tudo aconteceu e de onde veio a pedra que ele guardava, né. Porque ele disse que ele guardava uma pedra, a Grota do Angico, né. Angico, sim. Que fica no sertão do Sergipe. Na verdade, esse texto aí que botaram pra mim é de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna fez um depoimento que a gente não pôde mostrar aqui. É, mas ele tinha uma pedra e ele disse que teve lá. Ele era um grande admirador de Maria Bonita e Lampião. E ele disse que tinha uma... Eu vi esse vídeo dele, ele dizendo que tinha uma pedra, que de um lado era sangue de Maria Bonita e do outro lado era sangue de Lampião. E que, como ele era poeta, ele não tinha nenhuma responsabilidade com a verdade. Então ele podia mentir à vontade. Esse Suassuna, você viu? Ele é o máximo Suassuna, né. Um trabalho, um artista... Mas era de maio. Que morreu há pouco tempo, mas que fez um trabalho, tem um trabalho magnífico a respeito, né. Principalmente dessa vida do Nordeste e tudo mais, né. E no sertão lá de Sergipe, a 200 quilômetros da capital, Aracaju, foi onde aconteceu. E o local hoje em dia é visitado por turistas o ano inteiro. E na placa que vocês viram ali, a gente vê o nome de Maria Bonita e Lampião e dos companheiros de bando que morreram com eles ali em 1938. O Lampião faleceu com 40 anos. Com 27. Maria 27, né. Muito jovem, né. Muito jovem. Agora, teve uma vida intensa, né. Você, por acaso, na história, enfim, das pessoas da sua família que você conviveu e tudo mais, tem uma explicação pra esse amor assim tão avassalador que foi do Lampião, que me parece passou pela fazenda onde a sua mãe morava? Ele passou pela fazenda e pediu pra bordar um lenço. Bordar um lenço. E ela bordou o lenço. Quando ela voltou, ficou se olhando pra ele. Quando ele foi pegar o lenço, ela disse que é mais ele. Olha! E foi. E foi. Pronto. E ela era casada. Era casada, separada dele e do marido. Tinha separado do marido. Ela tava em casa porque tinha separado dele. Mas nessa época, isso já era uma coisa do outro mundo, né. A verdade, é. Fala a verdade, não é? Era. Quer dizer, ela foi corajosa de todos os lados. E aí... Ela não teve o que os outros... O que o outro não teve coragem, ela fez. Ele teve. Pronto, foi embora. E na verdade, todos os anos, a sua família visita o local, né? No dia 38 de julho. No dia da morte deles. No dia 28. 28 de julho. A minha filha arruma tudo. Tem vezes de quatro ônibus. O hotel do Ney, lá em Piranhas, fica lotado. Quando ela foi a primeira vez acertar pra ficar nesse hotel, ele só tinha uma parra, só tinha um hotel. Aí ela... E tava começando o outro de frente. Ela disse, pode continuar e rápido, porque vem quatro ônibus. Ô, beleza. E encheu o hotel. Ô, foi uma beleza esse hotel. Quer dizer, dia 28 de julho agora vai ter a missa lá, então. Todo ano, todo ano. Só não teve na pandemia, né? Na pandemia não tava, né? Todo ano tem a missa. Bom, pra você que chegou agora, você vai lá no Golupê e vê, tá? Nós estamos celebrando hoje o Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. Tomando café. Um café especialíssimo, que eu tô honradíssima. Com a dona Expedita Ferreira Nunes, a neta dela, Creuza Ferreira, porque as duas são herdeiras de Maria Bonita. A rainha do Congasso, uma mulher revolucionária, destemida, à frente do seu tempo. E no começo eu mencionei as duas escolas onde a Expedita desfilou esse ano. E aí ela trouxe pra gente, gentilmente, as fantasias que ela usou. A fantasia com a faixa de campeã, essa aqui do desfile da Imperatriz Leopoldinense, e o outro da Mancha Verde. Todos os detalhes. Essa fantasia aqui da Imperatriz Leopoldinense, esse vestido azul com bordados na barra. Que lindo! E aí tem um negócio aqui que chama... Sabe como chama esse lenço aqui, Louro? Não, como é que chama? Jabiraca. Eita, essa eu não sabia. Lenço de pescoço. Que legal! Que o cangaço usava. A mesma cor usada pelos cangaceiros, né? Então é uma coisa assim... E é uma roupa gostosa, né, dona Expedita? É uma roupa... Não é uma roupa pesada, né? Vó. Né, vó? Tá falando, né? Eu tô de costas aqui pra senhora, mas tô aqui. Mas é gostosa, gostosa, gostosa. Tem jeito de ser levinha mesmo, olha. Levinha, pra não ser encalorada, né? E aí, essa aqui, ó, é a fantasia da Mancha Verde, São Paulo, né? Essa renda aqui, essa blusa, foi feita com renda irlandesa, que é um patrimônio cultural e material brasileiro, essa renda. Nossa! A renda foi criada pra representar a Caatinga, um bioma onde aconteceu toda a história do congaço. A saia, olha que bonita, foi feita de chita, gente, que passou por um processo de tingimento, mas uma linda chita, né? O cinto foi desenvolvido em couro de tilápia, bode e botões de cabaça. O couro sempre teve muito presente nas vestimentas do congaço, né? E a renda de bilro que a gente tá vendo aqui, é difícil encontrar rendeiras hoje que façam bilro no estado de Sergipe. Essa tradição da renda de bilro pode acabar, inclusive, porque faltam pessoas que se dediquem a isso hoje em dia, né? A sandália foi feita pelo mestre Expedito Celeiro, o pai do seu Expedito foi o responsável por criar as sandálias que não deixavam rastro pros cangaceiros no bando de Lampião. Que barato! Você viu, tinha toda uma técnica, né? E toda princesa usa uma coroa, com a princesa do cangaço não seria diferente, né? Então, pra coroa aqui foram elaboradas flores de miçangas e muitas tiaras de couro. Ao todo, são 14 pessoas que trabalharam nesses trajes aqui. Queria cumprimentar a todos. E aí vamos olhar essa fantasia agora lá. Olha que linda! Olha a dona Expedita toda gatona no desfile! Olha só! Gente, tava aqui, era da Mocha Verde, né? Aham! Olha lá, tava... Foi uma... Olha o outro! Olha! A Imperatriz. Não ficou com medo, Expedita, de estar ali em cima do caminhão que anda? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum? Você faz ginástica? Faz pilates. Faz pilates? Ai, que chique! Jura? Que beleza! Não tem medo, não. Não, quer dizer, você tem toda... Faz tempo que você faz pilates? Tem, mais de dois anos. Dois anos já movimentando toda a musculatura e se sentiu segura pra estar ali em cima do... Né? Porque não é todo mundo que tem equilíbrio, porque o avião... O avião... O avião... O carro balança. O carro dá uns trancos, né? De vez em quando... Aí, de vez em quando, o pessoal invadia pra tirar foto. Aí... Parava. Parava um pouco, porque o povo ia em cima mesmo, porque se não machucava. E o homem saía empurrando todo mundo, mas quando saía dois, chegava três. Quando saía três, chegava seis. E assim, passou o dia todo e a noite toda se aborrecendo. A famosa senhora, dona Expedita. Tá famosa, Júnior. Olha, legal. Nossa, tava linda mesmo. Parabéns. Olha, chuva de papel, obrigado. Que legal. E olha, ela tá ali, plena, olhando aquela... E passar na avenida é uma emoção fantástica, não é? É uma coisa que a gente nunca esquece na vida. Olha, a primeira vez que eu tive... Que eu entrei numa quadra de uma... Fiscal de samba, foi no Rio. Em agosto, não foi? Foi. Então, quando eu pisei, deu um negócio assim dentro de mim. Bateu, né? Bate aqui dentro. Eu quis chorar, mas não chorei. Eu tinha uma amiga que há muito tempo que eu não via. Ela é irmã da minha cunhada. Então, me emocionou muito. Mas depois, parece que a emoção só foi ali. Acabou ali. Depois já tava em casa, né? Você jogou no samba. Entrava, saía e nem... Me abalaba. Ok, ok,angers. Hi, meu Deus. Eu não sei o que você já fica lá. Eu não sei o que você já viu. Obrigado.